formadas através desses padrões geométricos. Isso é a geometria sagrada. Aqui são representações de ouriços do mar, diversos tipos de ouriços do mar. E a gente vê que todos eles seguem a mesma forma, formatação. São circulares, mas eles têm figuras que se repetem de forma igual. Aqui tem a Terra, a Lua, daí porque o mar poderia ser plana. E dentro das malhas da Terra também, que é esse gel onde os planetas estão inseridos, a gente vê que tem toda uma formatação geométrica para abrigar essas formas. A gente vê também toda a galáxia em espiral e ela segue uma coisa chamada sequência Fibonacci. A gente vê também os sistemas solares, que são elípticas, são formações geométricas também. E aí a gente vê algumas representações de Leonardo da Vinci, dessas figuras geométricas, onde ele sempre está relacionando com Pi, que é a representação da regra áurea que está dentro da sequência Fibonacci. A pirâmide de Gizet foi a mais perfeita, ela está toda feita através da constante Pi. Toda ela. Me diga como é que aquelas pessoas... ... ... ... ...